Nos domínios de educação e meio ambiente, o embaixador do Brasil em Timor-Leste promete cooperar com o FDCH para atribuir bolsa de estudo aos timorenses. Vamos então acompanhar a afirmação do diplomata brasileiro Maurício Medeiros de Assis. Um grande interesse, o Brasil tem um grande interesse de receber mais alunos timorenses para o ensino universitário no nível de graduação e de pós-graduação. Eu expliquei ao professor Cristóvão que nós temos dois mecanismos de cooperação que estão amparados no nosso acordo de cooperação educacional, que foi assinado no dia da retomada da independência, 20 de maio de 2002, ou seja, nosso acordo de cooperação educacional já tem 20 anos. E nesses 20 anos nós recebemos em universidades brasileiras 271 estudantes timorenses, são pessoas que aprenderam muito no Brasil, aprenderam a dominar a língua portuguesa, aprenderam os seus ofícios, os seus estudos acadêmicos e hoje estão em Timor-Leste a desenvolver atividades em diferentes ministérios, em institutos, nos bancos, nas empresas timorenses. Isso tudo nos dá muito prazer de ver o resultado da cooperação dessa forma. Nós queremos ampliar a cooperação, iniciei discussões agora com o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano para encontrarmos mecanismos que facilitem a identificação de bolseiros e que facilitem a oferta das bolsas brasileiras nas áreas que te molestem julgar prioritárias. Então, vamos incentivar para que a cooperação volte a ser o que já foi no passado. Uma cooperação com mais alunos timorenses no Brasil, mais professores brasileiros em Timor-Leste. Tudo isso foi objeto da reunião que eu tive com o professor Cristóvão e sua equipe, que foi muito agradável. Neste ano, o Fundo do Capital Humano não terá bolseiros no Brasil, porque o nosso calendário escolar começa em janeiro. Então, temos uma defasagem e os processos seletivos começam em abril, maio. Então, temos que, primeiro, resolver esse problema da defasagem do calendário escolar. Mas, para o próximo ano, caso as negociações avancem, e creio que as negociações devem avançar, nós poderemos conciliar os nossos calendários para que os alunos timorenses possam, já em janeiro do ano que vem, começar a estudar no Brasil. Não sabemos. Não sabemos porque há um processo seletivo. Há uma dificuldade com a língua portuguesa. Muitos alunos timorenses não têm o domínio da língua portuguesa. Precisam fazer um curso de preparação em português para se candidatarem às vagas e às bolsas do fundo. Mas isso tudo é justamente o que nós queremos resolver juntos. Encontrar os mecanismos e facilitar o acesso dos alunos timorenses às universidades brasileiras. A bolsa é gratuita ou o governo timorenses paga? No nível de graduação, o governo brasileiro oferece a vaga na universidade sem o pagamento de propinas. A vaga é gratuita. No nível de pós-graduação é que nós oferecemos a bolsa financeira. Se você tiver informações factuais e não atuais, se inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. Se inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação.